Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu tô com sono do nada, meu Deus do sono. Ih, rapaz. Sabe o que é isso, né? Por quê? Eu vou nem falar não, mano, porque eu tô gravando. Você sabe o que é isso, né, Ted? Não. Isso aí é quando você... To not on flay, to not on fly. To not on blaze, to not on bly. Tá ligado, né? Como assim, Doug? O cara fica falando em outra língua. Acabou que não aguenta muito, aí dá isso aí, vira isso aí. Porra. Tá ligado? Cê é doido, doido. Cê é doido, doido. Cê é doido, doido. Cê é doido, doido. Tem cara aqui. Aí tem onde ele? Aqui pra trás, não é, né? Aí ele lá em cima lá, ele correu. Tem um aqui pra frente. Pra sua esquerda, Ted. Ele correu pra sua esquerda. Pra aqui onde eu tô vindo. Tô falando daqui da minha frente, doido. Tá aqui, ó. E aí, Ted, ó. Aqui, ó. Aqui eu meei, aqui, ó. Mata ele aí, gente. Correu, Ted. Calma aí. Caraca, não morre não, velho. Mano, cê tem que ver, mano. Essa Ská, ela espalhou tanto tiro. Deixa eu testar a minha, a minha, a minha fama daqui. Matei o meu aqui. Deixa eu testar a minha fama daqui, Ted. Porque, eu vou te contar. A Ská espalhou tudo, mano. Espalhou todos os tiros, mano. Por isso que eu jogo só de AK, mano. Ó, caiu direto não, hein, velho. Isso aqui eu acho que tem duplinha dele. Fica uma dica, ó, direto. Pois é, mano. Eu acho que tem duplinha dele por aí, hein. Dando sopa pra nós, hein. Acho que tem duplinha dele por aí, dando sopa pra nós, hein, mano. Não quero Ská não, velho. Não vou jogar com Ská mais não, na moral. Vou deixar Ská pra trás, vou pegar VSS, mano. VSS, pelo menos, dá pra... VSS, pelo menos, dá pra tirar um dano de longe, tá ligado? Pouquinho mais dá, mano. Dá pra dar uma miada até a gente chegar perto do cara. Ó, capa de três. Ah, qual é, velho? Por que eu não arrumo esses... Esses lutes assim, mano? Por que eu sempre arrumo lute ruim, mano? Eu sou ruim, tá ligado? Com qualquer arma você ganha o jogo, pô. Não, não, não tem essa, não tem essa. Isso aí não existe, isso não existe. Isso aí é papo furado pra boi dormir. Papo furado pra boi dormir, mano. É por isso que eu tô quase dormindo, mano. Você viu o que eu escrevi no título da live? Só vitória. Pois é, mano. Pois é. Valeu, Gabriel. Tamo junto aí. Muito obrigado pelas coquinhas. Valeu, Karen. Valeu, filho do TJ. Muito obrigado a todo mundo que tá fortalecendo aí, mano. É nóis que voa, bruxão. Ó, tem uma Lamborghini ali dentro ali, mano. Vamos fazer um racha de Lamborghini. Lamborghini? É. Urucã? Urucã. Urucão. Então. Bora. Vamos. Mano, eu acho que a gente... Você tá ligado que não é uma boa não, né, viado? A gente ficar aqui na parte de baixo. Eu acho que é uma boa a gente subir, mano. Subir? Subir. Eu acho que é uma boa a gente subir lá, ó. Lá onde tá aqui o trem lá, ó. Você sabe, né? Você sabe, né? Que o negócio aqui não dá certo, mano. Os caras lá de cima pegam a WM do drop e sapeca a WM. Nós morre aqui. Acaba a nossa partida, a nossa felicidade. Vamos vir por aqui, mano? Por esse lado aqui? Não, vamos vir pela direita mesmo. Porque se tiver gente em cima do morro, a gente toma. Vamos vir por aqui mesmo. A WM, hein? A WM. Tem carrinho aqui. Vou correr atrás dele, viado. Bã? Ele pulou, pulou do carro. Ele está do carro. Tem outro aí, tá? Eu explodí o carro dele. Ele pulou pra onde? Aqui no 105. Estou escutando, estou escutando. Está aqui comigo. O bug da mira não está indo certo. Olha, o cara está aí ainda, Té. Está meado. Está na sua esquerda. Calo direto não, hein, Té. Beleza, agora eu estou full 3 também, mano. Menos a mochila. Vamos lá, vamos lá no outro. Ainda bem que eu não estourei o colete, nem eu nem você. Não estouramos o colete, nem o capacete. O gás está vindo já. Não dá tempo de ir lá, não, velho. Quer ficar lá pra parte de cima? Mano, eu não sei. Você que manda, mano. Você que manda. Você que manda? Hoje você que manda. Eu estou falando que hoje você que manda. É doido, né? 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Os caras devem estar lá pra cima, mano. Vamos pra lá, mano. Vamos pra lá que a gente está... Aqui embaixo a gente está lá. Nossa, caiu um drop lá em cima. Vamos correr. Vou até pegar o facão na mão aqui, cara. Vamos correr. Facão na mão é sucesso. Facão na mão é sucesso, mano. Facão na mão não tem ir pra outro. Facão na mão. Pescoço no chão. Só? Vamos. Você viu, né? Você viu os golpes, né? Não vi nada. Estou longe. Tem cara chegando aqui no meio. De carro, né? Estou escutando. Na minha esquerda. Nossa, deu um HS. Boa, Papa Kill. Boa. Estamos juntos, né, mano? Vocês viram o Papa Kill aí, né, galera? Viram o Papa Kill aí. O que ele arrumou aí, né? Robou minha Kill, mano. Papa Kill não. Robou minha Kill. Robou minha Kill. Isso é fato. Peguei aqui o emprestado. Tem gente aqui em cima, Ted. Calma aí. Tudo bem. Cuidado, TJ. Deitei um lado, Ted. Tem mais um? Com certeza deve ter mais um, mano. Alô. Mas bugou, bugou, bugou. Bugou, 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 bugou o meu. Tá revendo um amigo. Bugou o meu, viado. Deitei de novo o amigo dele. Finalizei. Bugou, viado. Ah, agora desbugou. Ah, miserável. Dá bala de ar aí, viado. Tô zerado. Mano, tá bugando, viado. Tá bugando aqui, ó. Não tô conseguindo virar minha... Não tô conseguindo... Hã? Não tô conseguindo virar, viado. Ô, Ted. Ih, desgrama, velho. Não tô conseguindo virar, velho. Não tô conseguindo virar, não, mano. Ê, merda. Logo no final da partida, velho. Que bosta, mano. Tá achando nóis, hein, mano? Ô, Ted. Ted? Ted? Oi. Não tô conseguindo virar, mano. Como assim? Minha tela, não tô conseguindo virar. Tá bugando? Uhum. Já saí do F1. Já apertei F1. Saí do F1. Voltei pro F1. E não. Aí, agora deu. Agora deu. Agora deu. Agora deu. Eu que tava atirando. Que merda, mano. Cês viu isso aí, velho? Que bosta. Que bosta. Cadê esses caras, mano? Ô, Ted. Na moral, cê tá ligado que cê roubou duas quilminhas, né, velho? O cara que cê falou, deitei o amigo dele de novo. Aquele amigo dele que cê deitou de novo, tava miado porque o cara acabou de levantar ele que eu tinha deitado. Então cê pegou aquilo. Quantos cê já matou? Matei dois só, mano. Cê tá roubando tudo. Aquele debaixo ali do Monster Truck ali cê roubou. Aquele do Monster Truck ali cê roubou. Tá ligado? Não, não. Não, não, né? Eu tirei 200 de vida dele, né? Olha ele aí, ó. Deitei. Ah, como? Tem um aqui, mano. Matei. Acabou, 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 acabou. Deve deu nem chance pra nós, velho. Eu falei, esquece na... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri